Taxol e dedos adormecidos. Vamos falar sobre isso. É uma toxicidade bastante comum da quimioterapia. Ele chama de neurotoxicidade. Que é a quimioterapia afetando os nervos. E aí podendo causar problemas de sensibilidade de dor. É raro dar problemas de movimento. Mais sensibilidade. Quais são os remédios que podem ser ruins para os nervos? Dessa classe que a gente chama de taxanes. Que é a quimioterapia branca para a mama. Doce taxol e pacto taxol. Mas também tem alguns outros que podem dar problemas de nervo. Que são todos esses microtúbulos. Que inibem o microtúbulo que é dessa classe. Doce taxol e pacto taxol. Norelbina, libulina. Mas é mais raro isso. E tem os remédios da classe das platinas. Que é cisplatina, carboplatina e oxaliplatina. Todos esses podem causar lesão no nervo. Ou irritar o nervo. A gente tem que ir acompanhando isso. Isso na maioria absoluta das vezes é reversível. Com os taxanes. Com o lúcio taxel e o pacto taxel. Mas tem que acompanhar. Para não deixar passado um certo nível de neuropatia. Então quando a pessoa está com dormência. É habitual ficar. Depois de 12 pacto taxels. Quase toda paciente vai ter uma dormência na ponta dos dedos. E pode ser na ponta dos fés. Que a gente chama de em uva e em bota. Isso passa, mas demora. Demora semanas a meses. E se não melhorar. A gente tem que fazer remédios. Para ajudar nisso. E tem vários tipos de remédios que a gente pode usar. Só que a gente tem que acompanhar. Porque se por exemplo. Ficar difícil de escrever. Ficar difícil de agotar um botão. Manipular coisas. E aí tem que parar o remédio. O remédio não é para. Tem alternativas. A gente não vai fazer. A pessoa perder a sensibilidade. Por conta de um remédio. O tratamento não pode ser pior do que a doença. Então tem que acompanhar. Demora um tempo. Mas acaba voltando. E se não voltar. A gente tem que fazer medicamentos. Tem outras técnicas para tentar melhorar essa dormência a longo prazo. As platinas. A cisplatina ela dá um negócio que é. Esse é complicado. Que é toxidade no nervo do ouvido. Então ela pode dar zumbido. Apito. E essa toxidade não é reversível. Então a gente tem que ficar muito atento. Quem está fazendo cisplatina. A gente usa esse remédio bastante para câncer de pulmão e para câncer de cabeça e pescoço. Tem a queboca, língua, essas coisas. Tem outras doenças que a gente usa também. Mas mais para essas duas. Então você tem sempre que perguntar. Está com zumbido ou está com apito? Porque tem que parar na hora. Isso é irreversível. Pode dar surdez até esse remédio. É raríssimo acontecer. Mas a gente não pode deixar. Tem que ficar atento. Oxidoplatina é um remédio que a gente usa bastante para câncer de intestino. Que é também da classe das platinas. E ele tem um negócio, uma toxidade curiosa. É basicamente quando a pessoa... É nos dois, três dias depois do tratamento. E é quando encosta em coisa gelada. Toma um choque. Então se pega água gelada, toma um choque. Tem que avisar. Porque a pessoa fica apavorada. Se a pessoa não sabe. Obviamente. Imagina. Toma água gelada, tem um choque na língua. Ou vai botar a mão na água, toma um choque na mão. Isso é do remédio. Depois de três, quatro dias para. É só não botar a mão em coisa gelada. Tem que tomar cuidado com isso. Até maçaneta às vezes. Você tem que ficar. Olha, cuidado quando botar a mão na maçaneta. Porque tem gente que tem muita sensibilidade. E depois some. Essa oxidoplatina geral não dá muito problema não. Mas tem que sempre acompanhar. Converse sobre esses efeitos colaterais. Então são basicamente esses que dão neurotoxicidade. Posso ter me esquecido de algumas. Mas esses são os mais comuns. Taxanes. Venendo de microtúbulo. E as platinas. Que são os mais comuns da efeita lateral nos nervos. Que são os mais comuns da efeitos. Então tudo isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.